Olá turma do mistério, sejam bem-vindos ao canal Mestre dos Mistérios. Desde a antiguidade, essa pergunta vem sendo feita há milênios. Há realmente vida fora da Terra? A vida inteligente evoluiu em outros planetas? Oh universo, desde a antiguidade olhamos as estrelas, os planetas, imaginando a vasta imensidão do universo. Fazemos uma pergunta e acreditamos que um dia essa pergunta será respondida. Nós estamos realmente sozinhos no universo? Bom turma do mistério, agora não recebemos nenhum contato alienígena, mas isso não quer dizer que estamos sozinhos no universo. Se pararmos para pensar, se pararmos para olhar para cima, impressiona a quantidade de estrelas que pensamos ver. Elas são só uma porção bem pequena da nossa galáxia. A Via Láctea tem pelo menos 100 bilhões de estrelas. O universo visível tem pelo menos 10 trilhões de galáxias, que soma mais de 10 elevado a 24 de estrelas. Ou seja, a estrela pra... Bom galera, só de imaginar o tamanho do universo, podemos ver que a Terra é somente um grão de areia em todo o deserto. Bom galera, todo ano pessoas do mundo inteiro, milhares e milhares de pessoas relatam avistamentos de ovnis. Pessoas do campo, pessoas da cidade. Há relatos de oficiais como da marinha, do exército e até mesmo da aeronáutica. Eu concordo com algumas pessoas que de 100%, 98% das pessoas que relatam os avistamentos querem atenção, mas 2% permanece um mistério. Existe vida fora da Terra? Se existir, como eles são? E vocês aí de casa, acreditam em alienígenas ou ovnis?